Oi, bem-vindo ao Pergunte a Barbie, onde você pergunta e eu respondo. Estou tão animada, porque hoje é o dia do desfile de moda espetacular da Niki. Todas as nossas amigas estão se preparando agora mesmo para o desfile. E você vai sentar na primeira fila para assistir tudinho. Farradanza pergunta, como os modelos se preparam? Ah, elas estão se preparando agora. Vamos ver. Muito bem, meninas. A Niki está contando com a gente para arrasar no desfile de moda hoje. Então vamos começar a nossa rotina matinal. Primeiro, para o chuveiro, meninas. Estão ótimas. Agora vamos cantar a nossa música de arrumação. E cinco, e seis, e sete, e oito. Posso usar também? Claro. Muito obrigada. Posso usar a pia? Claro, posso aí. Posso usar a pia? Claro, pode vir. Eba! Isso aí. Espera, isso é meu. Vamos combinando. Isso é legal. Estamos indo muito bem. Vamos continuar no ritmo da música. Agora estamos prontas. Vocês estão fabulosas. Estão prontas? Estamos prontas. Vamos! Uhul! Marrocos Zoo pergunta, você pode nos mostrar uma rotina de cabelos? Minhas amigas Ginger e Lala fazem ótimas rotinas de cuidados com o cabelo. Na verdade, elas estão fazendo um vídeo sobre isso agora. Como será que está ficando? Oi, meus fashionistas amados. Aqui é a Lala. E a Ginger. E vamos mostrar os penteados que vamos fazer para o desfile da Nikki. Muitos dos nossos seguidores perguntam como fazemos um cabelo tão colorido. Então decidimos finalmente mostrar nossos super segredos. Estão prontos? Aposto que estão. Agora preste bastante atenção. Você precisa de uma cadeira giratória. Sente-se. Depois chame a sua melhor amiga para ajudar e gire o mais rápido que puder. Nossa! Olha esse cabelo. Tão simples. Tão fácil. Agora é sua vez, Lala. Três passos simples. Um. Encontre uma cadeira giratória. Dois. Gire o mais rápido que puder. Três. Cabelo perfeito. Perfeito. É simples assim. Tadá! Brincadeira. Não pensaram que era tão fácil assim, né? Tenho certeza que não. Eu mudo de ideia o tempo todo. Então eu uso extensões para dar uma variada. Olha. Cabelo rosa. É tão fácil e ótimo se quiser colocar todas as cores do arco-íris de uma vez. Exatamente. Não precisa escolher uma cor quando pode usar todas elas. Bom, isso é tudo por hoje. Não deixem de ir ao desfile de moda da Nick. Nós vamos estar lá. Vai ser muito divertido. Tchauzinho. Ginger e Lala se despedindo. Mary CJ diz. Mais rotinas de máscara facial, por favor. Vou fazer uma agora antes de ir para o desfile da Nick. Hora da máscara facial. Uhul! Adoro essa rotina de pré-desfile. Eu também. É uma fórmula simples e é ótima para a nossa pele. E os efeitos duram muito tempo. Sim, nossos rostos estarão prontos para a primeira fila. Oi, Barbie. Podemos nos juntar a vocês? Claro que sim. Façam uma máscara. Eu acho que os nossos bichinhos querem participar da diversão. Devia prepará-los também. Eles também querem ficar bonitos para o desfile. Eles vão ficar incríveis. Quase na hora. Era a O pergunta. Posso ver uma rotina de desfiles de moda? Claro que sim. Vamos nessa. Obrigada por virem ver meus novos looks dessa estação. Verão quente e descolado. Todos os lucros vão para a caridade. Moda é sobre imaginação e auto-expressão. É sobre encontrar o seu olhar pessoal e se divertir. Vitória está na vibe das Palmeiras. Pronta para ir à praia ou sair para almoçar. Ah, olha a Avalon. Com sua saia roxa estrelada e cabelo colorido. Parece que está pronta para uma noite na cidade. Olha a nova. Nada de chuva perto dela, porque ela transforma as nuvens em moda. Se liga, Malibu. Um arco-íris está chegando. E finalmente, Pop está na sua melhor fase nesse verão. Eu bordei cada florzinha em abril, quando tinha muito tempo livre em casa. Vamos dar uma salva de palmas para nossas modelos. E lembrem-se de doar suas roupas velhas. Uma salva de palmas para todos vocês por apoiarem essa grande causa. O desfile de moda da Niki foi tão inspirador. Agora eu estou procurando roupas para reciclar também. O que você acha? Obrigada por assistir Pergunte a Barbie. Que roupas você tem que poderia usar de uma maneira diferente? Divirta-se com isso. Até semana que vem. APMT